O Despeto da Armadura do nosso Albafka já está na porta, inclusive ele já está com seu texto atualizado e o seu ícone aqui e eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho das gameplays do Albafka lá do servidor chinês para vocês avaliarem se dá para hypar bastante, temos o Comandante Pandora, temos o Camus Divino e aí vamos ter o Albafka também, se você ainda não despertou esses últimos ou tem apenas mais curiosidade em conhecer um pouquinho mais sobre o CR do Albafka um mês depois do seu lançamento é nesse vídeo que a gente vai bater um papo sobre então sejam todos bem-vindos a mais um canal e bora lá então o Albafka ele já está aqui como vocês podem ver com o seu texto atualizado então nem precisa de tradução e tal o que ele vai fazer? Não tem muita diferença referente ao estilo da sua gameplay acrescenta que ele pode maximizar o dano em um único alvo e isso é muito bom embora a maioria dos jogadores chineses não estão utilizando isso ele tem vários combos que também os jogadores da China não estão utilizando mas eu vou comentar um pouquinho mais com vocês referente a isso no decorrer das replays que eu vou apresentar então o que ele vai ter aqui? Ele vai ter o Espinho Escarlate Despertado então vai acrescentar além de todos os efeitos que a skill 2 dele faz que é colocar aqui a probabilidade de veneno nos inimigos quando transforma o veneno em ensegramento tem essa função, essa habilidade aqui ele também vai ter uma habilidade de dano, mas ela vai virar ativa e para ser roubado eu acho que foi desnecessário, mas deixaram ela de custo zero então enfim, o que ele vai fazer? Pode ser lançado ativamente o albáfrica ele vai sacrificar 25% do seu PV máximo se você já estiver utilizando o build de cura é interessante mas se não estiver utilizando o build de cura aí é um pouquinho mais complicado mas como o albáfrica ele é uma unidade que é utilizado muito em build retranca normalmente o build de retranca tem na aula de Zeus, tem aí uma Saori que faz com que ele recupere a sua vida também beleza? Então se tiver build de cura é essa habilidade que fica ainda mais roubada além dele recuperar a vida com o seu curandeiro posteriormente ainda mais que ele é um personagem bem tanque e é difícil de ser eliminado e ainda tem o seu revivir por qualquer bala que possa acontecer ele ainda vai ganhar resistência a dano cósmico e físico ainda ficando mais difícil de eliminar ele facilitando com que o trabalho do curandeiro de manter ele vivo fica muito mais efetivo, tá? e ele vai causar um dano igual a 50% por cada veneno em campo quanto mais veneno tem, mais dano ele vai causar então no início da luta, a galera está com pouco veneno, vai dar uma furpadinha porém, rodada 2, rodada 3, os inimigos vão jogando várias vezes com multiplizações vai estacando bastante veneno e aí o dano dele começa a ficar bem alto e lembrando que ele ainda pode critar, já que ele é uma unidade que é físico então além de toda essa somatória ainda pode causar o bônus de crítico também então essa aí é a função do albafka, beleza? agora vamos lá no servidor chinês dar uma conferida no sua play, tá? agora, para quem não sabe, eu tenho duas contas em servidores chineses distintas aqui, né? tem o servidor 1 e o servidor 57 que é onde eu jogo no caso, o servidor 1, quase não vejo nenhum albafka lá a galera gosta mais de personagens ofensivos aqui no meu servidor tem mais jogadores que gostam de build mais retranca e a adesão do albafka no meu servidor está bem melhor do que no outro servidor, tá? então, só para vocês terem uma certa noção aí também que isso pode mudar de acordo com o criador de conteúdo que for apresentar, né? o feedback para vocês mas enfim, vamos aqui para a primeira gameplay que inclusive tem um Elcid aqui, né? ontem eu trouxe um vídeo do Elcid para vocês se vocês não viram, eu vou deixar nos cards então vamos complementar mais um pouquinho do Elcid para variar, eles não estão utilizando ele do auturno, né? deixa ele somente em monação mesmo mas enfim, até hoje eu não encontrei um Elcid assim que nasce, foi passado para o turno e ele vai arrebentar geral mas beleza, aqui tem o albafka despertado, tá? então toda vez que o albafka ataca, ele vai colocar um stack de rosa no inimigo que lembra do afrodite divino, inclusive então tem um ataque básico aqui aí ele ativou seu escudo Elcid então vamos lá prosseguindo aqui o albafka, aqui ele vai diminuir principalmente a cura do Manigold e os danos em área também então vai ficar bem da hora lá ele já colocou as marcas uma estratégia que você pode utilizar é guardar agora o inimigo estacar sugramento e vai usando a skill 2 só que a maioria dos jogadores não fazem isso, tá? pelo que eu tô vendo aqui então eu acho que é uma falha na estratégia porque você vai desativar as rosas e você não vai estourar nenhum seguramento né? então é interessante você atacar depois quando o inimigo já tá com seguramento e aí você usa sua skill 2 que vai causar mais dano ainda em alvo único e detalhe, não consome energia então ele tá usando aqui na serafina lá, ele não quis passar pro Elcid então lá, ele atacou estourou todas as rosas sendo que a skill 2 ainda coloca uma marca de veneno igual é o ataque básico ele acerta o único alvo mas acerta, é... como é que fala? aplica o veneno em todo mundo a diferença é que se você utilizar o ataque básico se o seu albafka já tá com skill level 4 ou 5 ele ganha buff de ataque, né? então a galera pode ficar utilizando o albafka nesse sentido mas o aumento de dano é bem... não sei não me agrada tanto não então o Elcid começou a atacar ali já deu um hit kill causou bastante dano como vocês puderam ver aí o Elcid deu aquela mitada olha como que o PV da galera ficou o Alone aqui o Manigold que é bem tranquilo olha a quantidade de PV que ele ficou isso porque o Ogseus ressuscitava, né? então meio que nerfou um tanto de dano dele ali também é bom lá, eu faleceu com o Sagramento se eu não me engano foi o Sagramento que eliminou ali o Alone, né? já que ele ganhou duplação e tal então olha só, o Ogseus já toma o Sagramento por exemplo ele não vai tomar Sagramento é... devido que ele não tá com as rosas aplicadas então ele não vai conseguir estourar por isso que se ele tivesse usado a sua skill 2 na rodada 2 aí ele usou duplação com o Shun esse é um combo muito foda e aí ele já vai estourar o Sagramento no Ogseus ah, ele usou skill 2 no Ogseus causou... foi 320 mil? deu duas vezes 160 mil ali? alguma coisa assim? muito dano, né? que ele causou então o Albafica tá um personagem muito top ó, o Manigold já tá aqui também com Sagramentos também só que o Elcid aqui já vai dar aquela mitada se eu não me engano aí ó, deu aquela mitada muito dano, muito dano conseguiu eliminar o Manigold lembrando que nem um cano de gemes normalmente elimina o Manigold, né? o Elcid eliminou ainda sobrou um dano ainda pra acertar os inimigos obviamente ele é o DPS principal o Sagramento nem sei se conta pro Abafco mas enfim tá aqui com 13% então deve ter causado, né? porque ele causou 300 mil 300 mil nem só com o ataque básico dele não causaria isso tudo acredito eu, né? embora ele causou 300 mil lá com aquele que eu falei que foi 320 mil então foi 160 mil que talvez contabilizou ali enfim mas o Abafco ele ajudou a eliminar o Ogseus atrasou a cura dos inimigos então ele tá muito mais DPS além de um bom suporte aí pra vocês verem, né? então tá show de bola o nosso Abafco eu tô achando ele um dos melhores CRs pra despertar nesse último trio né? o Comandante de Pandora tem um problema de custo 4 o Camus ele acrescenta fica legal mas acrescenta ok, né? no Camus mas ele acrescenta a geada lá mas é muito difícil ele aplicar a geada mas é um personagem meta agora é só o personagem meta que vai entrar pra gente, né? mas o do Abafco é o que eu mais curti desse último trio que é o que eu tô mais hypado inclusive então vamos lá próximo aqui vai ser o Abafco o de cima tá despertado e o de baixo não está despertado vocês viram ele é o normal o de cima tá bugado eu até revi esse replay aqui ah, deixa eu ver você tá contando a Rosinha porque é uma replay muito rápida afinal de contas é build tapinha, né? e o Abafco ele vai servir na build tapinha porque lembra do do lance que eu falei ah, usou o ataque básico habilitou as rosas depois usou o ataque básico novamente e estourou o sangramento mas os inimigos não tem sangramento com o tapinha é indiferente ele sempre vai habilitar e desabilitar as rosas toda rodada, né? quer dizer e habilitar o estouro do sangramento então é muito AP ele na build tapinha com a Lone, né? que pode ficar ativando o vermelho também é muito show de bola problema é ter que banir um Tanatos, né? porque vocês estão ligados vocês podem ver aqui, ó que as plays normalmente não tem Tanatos embora ele tenha um Alone que aí fica mais acessível utilizar o Abafco com o tapinha mas eliminar banir um Tanatos utilizando o Abafco você vai ficar mais feliz porque senão ele enche muita barrinha ainda mais com Artemis ali também, né? que é outro que enche bastante barrinha então aqui não vai dar pra mostrar muito assim do ah, das rosas é... estourando o sangramento e tal porque é uma luta muito rápida é uma luta com o Abafco que vai vencer e é uma build que você poderá utilizar também então é mais pra mostrar pra vocês que ele tá na build hoje mas o AP do game que é a build tapinha, né? então ele já vai jogar só que aí tá na rodada 2 ó, a galera não tá com sangramento ainda a menos que alguém aqui jogasse primeiro que o Abafco aí ele aplicaria o sangramento e estouraria o sangramento no inimigo também ó, ele vai falecendo pelo sangramento o sangramento aplicado passivamente né? o Abafco de baixo ele bugou e causou 200 mil ali se não me engano e foi eliminado e foi eliminado pelo sangramento então o dano dele aqui obviamente foi baixinho mas no caso ele causou mais dano do que o o choro divino né? que loucura mas é só mesmo pra mostrar essa build aqui pra vocês agora vamos pra última é... numa build clássica do Abafco né? uma Abafco retrancudo pra quem gosta aí de build defensiva que vai prolongar demais a luta que é onde o Abafco tem o maior potencial né? porque normalmente você vai nerfar a cura do inimigo vai nerfar o dano do inimigo e você vai começar a aplicar aquele sangramento então você vai começar em um momento a aplicar dois sangramentos né? o sangramento na ação do inimigo e o sangramento que o Abafco vai estourar antecipado então fica muito show o único DPS que tem aqui é o Abafco e o Tanatsu né? como vocês podem ver tem ali a Serafina do controle e é um time assim infernal né? cadê aqui onde tá a build tá aqui o Abafco aí embaixo mas a verdade a build é assim né? monoturno também né? a maioria dos jogadores não utilizam ele com o Shun MM beleza? mas pelo menos teve aquela luta lá do Elcid a primeira desse vídeo que ele tava com a build do Shun MM que ele utilizou estrategicamente lá na roda da 2 ou 3 então foi aí então ele já aplicou a rosinha em todos os inimigos e aí é aquele lance o próximo ataque dele ele habilita lá o estouro que sangramento antecipando ele aqui de baixo ele tá nerfando principalmente o Shun e o Manigold né? por causa da redução de cura que ele aplica também o Manigold ele é o mais nerfado devido que o Manigold usa ataques em ar e acerta ele né? o Shun MM por não atacar só se a assombração atacar ele que aí o Shun seria nerfado a mais então vamos com a alma ali do do Thanatos ele vai jogar depois do Thanatos aqui de baixo aí jogou agora a vez dele deixa eu ver se ele vai dar ataque básico usar a skill 2 dele agora aí usou a skill 2 ele causou 42 mil mais 9 mil causou muito pouco dano mas é porque ele não critou também né? como eu disse pra vocês ele é um ataque atacante físico atacante físico pra causar dano tem que critar e normalmente a gente não coloca build de crítico no Obafka então vai ser uma opção agora você fazer uma build de crítico com o Obafka pra ele poder causar dano talvez se ele critasse ali possivelmente ele causaria mais de 100 mil de dano então tem esse detalhe aí também do Obafka que ele vai ter mais uma sugestão e dá pra utilizar ainda a violência diária com ele né? isso aí é bem top no Manigold violência diária que quase ninguém utiliza mais então fica como controle cavou o Manigold ficou muito boa essa estratégia de cavar o Manigold atacou ele não estourou o Segrameta porque ele usou será que ele fez na skill 2 dele ele usou skill 2 porque o Manigold era pra estar com nenhuma rosa quer dizer era pra ele estar com uma rosa melhor dizendo né? porque ele ativou no ataque básico na roda da 1 na roda da 2 ele usou skill 2 e aí a rosa sumiu enfim aí o que que acontece esse aqui foram então o dano né? o Dual Bapho causou muita coisa já que ele é um personagem que trabalha passivamente reduzindo o ataque e cura do inimigo e ainda por cima ele causou aquele dano no... eu nem lembro o que que ele usou o ataque ativamente se foi na Sasha se não me engano que não flopou um pouquinho do dano né? não foi um dano tão alto assim lembrando que tinha redução de dano tanto do Aldebaran Divino quanto da Sasha também então tinha bastante redução de dano no inimigo e ele chegou a causar 40... quase 50 mil de dano acho que foi 46 o Albafica ele aqui tá tendo uma aceitação muito boa tá? ele é um CR que vale muito a pena dar aquela hypada é o ideal dele ele ainda continua com a mesma skill tá? 1551 já dá pra você ter aí um Albafica bem legal com o CR então é 20 livrinhos que você vai ter de investimento aí então não precisa mais do que isso que até mesmo o Despertar de Armador dele é na skill 2 então vai potencializar o dano da skill 2 dele ativamente também aí o ataque básico dele só serve pra ativar as rosas e estourar o sangramento antecipado mas o Albafica ele tá um personagem muito, muito da hora e tá muito bem quista aqui né? ao contrário do Camus que até os jogadores do Jamiel não estavam despertando o Camus divino o Albafica acredito que ele vai estrear agora no Jamiel vai ser o seu primeiro Jamiel vai ser essa segunda-feira e aí eu vou trazer o vídeo pra vocês vê se o Alcide vai aparecer e vê se o Albafica vai aparecer também e aí a gente vai ter um pouquinho mais de gameplay desses dois mas eu gostaria de saber de vocês e aí? vocês estão curtindo aí o Albafica? como eu já disse há muito tempo eu estou muito hypado pra mim foi um dos melhores CRs de 2023 né? ele foi o último CR anunciado já que esse ano já estreou o Cardia lá pra mim ele foi um dos melhores CRs no quesito assim personagem meta e fez muita coisa pra aquele personagem meta no quesito S já que o Thanatos foi bem fora da curva lá o CR do Thanatos eles erraram a mão lá no Thanatos mas é isso apresentei aí o Albafica comenta aí o que vocês acharam e se vocês quiserem ver o vídeo do Elcid vou deixar no nos caques beleza? e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui! o que vocês acharam?